Vou tocar melhor do que você agora. Pode deixar aí, deixa aí nessas costas mesmo o negócio, não tem problema. Segura o microfone pra mim aqui. Dá o microfone pra mim. Filma eu aqui agora, o que vai tocar sou eu. Segura aí. O olho gordo é a pior coisa que tem. É só vocês ficarem me olhando que atrapalha tudo. Eu não consigo achar a nota aqui nessa salmão. A salmão é um pequeno, bud. A salmão é um pequeno. A salmão é um pequeno. Que raio nô. Segura aqui na investigated the péss ão for gardener. O que é isso? O que é isso?